Olá a todos vídeo 3758 web RP Matos vou mostrar impressão pedido isso totalmente um web dev estou aqui no meu login vamos clicar nele vamos clicar pedido relação de pedidos aqui eu já tenho aqui um pedido e vamos imprimir pedido vou clicar aqui ou posso clicar aqui também mas eu tenho que estar em cima do pedido que eu desejo vou ficar aqui e aqui eu posso clicar para gerar PDF ou eu posso clicar direto aqui pedido aqui está o pedido imprimindo os dados dele imprimir dados do cliente os itens valores e o total a pagar outro detalhe a gente vai imprimir novamente e aqui eu tenho pedido em produção e aqui está o pedido em produção a diferença que ele não vem em valores aqui é para realmente mandar o pedido para produção estamos aqui agora no celular vamos clicar em pedido em relação de pedidos e aqui também eu tenho ali a impressora que é para fazer a impressão vamos clicar aqui no aqui eu posso gerar um PDF pedido e pedido em produção botar aqui pedido e aqui está o pedido pedido já no celular também beleza e isso é pessoal mais uma etapa aí valeu até mais e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.